Submáfia Na cidade sangue quente Maravilha montante 1040 graus Cidade maravilha Colgatório da beleza total 1040 graus Cidade maravilha Colgatório da beleza total 1040 graus Colgatório da beleza total Quem é dono desse emprego? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? Quem é dono desse emprego? Quem é dono dessa rua? De quem é esse edifício? De quem é esse lugar? É meu esse lugar É nosso esse lugar Sou carioca Não quero igual graça Caramba Dos internarem assaltados Libertando cachorras Doente e atrocelando Nas de este áreas esquinas De uma pluma violenta Estopeia desc Check Il Cry Nas de esteuras esquinas De uma pluma de violência Estopeia do short No hôtelão É só o lado do dia, é só o lado do dia. São o Instagram, é só o lado do dia.